Ora, muito, muito bem-vindos a este novo episódio de Nuance 2. Estamos no sexto da segunda season. Eu sou João Castro, ao meu lado tenho o Luís Bernardo Amado. Olha aí! Beça! Número de contribuinte, número! E espero que vocês, caros ouvintes, e como é que se diz ao pessoal que vê? Telespectadores. Telespectadores que se encontrem, espero que se encontrem bem, espero que se encontrem com saúde, felizes, ou pelo menos não tristes, que isso é que é importante. Se puderem deixar aquele gosto, se porventura gostarem, que isso é que é importante, porque também o gosto, por pena, eu gosto, mas eu vou dizer que não gosto, mas gosto. Temos Patreon, que por 2€ por mês podem apoiar este pequeno, mas muito humilde e com muito amor projeto, que eu e o Luís Bernardo temos. Também temos Discord, que podem passar por lá e deixar as vossas laraxas, se assim quiserem. Luís Bernardo, fala-me, como é que te encontras hoje? Já não estava contigo há muito tempo. Sei... Sim, claramente desde ontem. Exatamente. Como é que te encontras, Luís Bernardo? Eu sinto, não sei, bro, depois de uma performance mágica, uma boa noite de sono. Performance mágica, porque fomos jogar à bola ontem, né? Certo. Que por acaso, sabes que era... Eu queria entrar, começar o podcast, a falar um bocado sobre isso. Não a falar do teu jogo fantástico, mas a falar de... de uma coisa que eu ando a pensar já há algum tempo e que não sei se... Quer dizer, eu acredito que seja uma coisa até comum de acontecer, mas eu acho que, tendo em conta alguns grupos de amigos que eu conheço ou pessoas que estou inseridas em alguns grupos de amigos, que nós temos uma coisa no nosso grupo de amigos que eu não sei até que ponto é que poderá ser saudável. O quê? Que é, em tudo... E gostava que... Normalmente eu pergunto sempre, para darem as vossas opiniões, e normalmente é só para o engagement. Não, mas é aí mesmo. Mas agora estou mesmo curioso em saber isto, que é... Se vocês, no vosso grupo de amigos, se são competitivos uns com os outros. A minha questão é, a nossa competitividade no nosso grupo de amigos advenha... Atenção, nós não somos competitivos numa vez. Alguém está-se a dar bem na vida, eu quero-me dar melhor do que essa pessoa na vida. Não, eu acho que nós ficamos até muito felizes... É, não, esquece. Isso é uma coisa que eu sempre gostei no nosso grupo de amigos, mas é que cada um, nós sejamos bué os feitos uns dos outros. De igual forma. Exatamente. Eu também acho assim, acho que nós ficamos contentes com o sucesso de cada um. Sim. Isso não há competitividade aí, nesse ponto. Não, zero. Mas no resto... Esquece-me. Existe muita competitividade entre nós. Exato, jogos. Mas não importa que tipo de jogo. Se for para jogarmos juntos, esquece-me. Eu posso estar a aprender a tentar-te foder. Eu não estou a aprender a jogar. Eu estou a aprender a foder-te, por favor. E eu acho que isso... Para começar, eu acho que parte de uma masculinidade tóxica que os nossos pais têm a tua desculpa. Não, não, não. Mas calma. Mas a cena... Isto, não em geral, específico ao nosso grupo de amigos, é bué estranho, porque é a única merda em que eu sinto realmente isso. Que existe competitividade ou que existe... Uma masculinidade tóxica. É, não é? É. Mas acho que somos um grupo que, por acaso, maioritariamente de gays... Normais, banais, borreis. Super. Acho que sim. Acho que em nada somos tipo tóxicos uns com os outros. Acho que não é... É tóxica essa palavra. Não, mas do género. Não temos aquela cena de... Ah, deixa de ser que boas... Não temos isso. Lá está. Depende de onde é que estamos a falar. Calma, 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 não. Em nada, menos no jogo. Menos nos jogos. Menos nos jogos. Menos em... Jogos, correr... Eu estou a contar os jogos... Esporto. Estou a contar... Tudo que existe é competitividade. Certo. Há competição... Se eu... Eu corro mais que tudo. Eu nunca te vi a correr. Nunca... Eu já não corro há 10 anos. Há dois meses fomos jogar pentebol. Durante cinco anos falámos em jogar pentebol. Nunca nenhum de nós tinha visto eu jogar pentebol. Eu foto. Ah, o que é? Ah, vamos jogar pentebol. Então vamos. Nunca marcávamos. Mas vamos. Eu foto. Eu foto. Eu foto. Cartes. Nunca nenhum de nós chegou a andar de cartes. E eu vou ser o primeiro, caralho. Enchiu. Exato. Tu não sei... Ah, bro. Eu conto os melhores que todos. Não tenho cartas a 6 anos. Tipo, não tem nada a ver. Quantos pontos é que tens? Quantos pontos é que tens? É que eu tenho os pontos todos ainda. Não, não, não. Isso é uma coisa que podes ter a certeza que... É uma... Eu gosto muito disso no nosso grupo de amigos. Temos muito isso conosco. Pai, eu gosto... Agora. Nisto em específico, às vezes é cansativo. Há momentos que pode ser cansativo. Eu vou dar só este enquadramento. Nós fomos de férias de todos. E nós gostávamos de jogar um jogo de tabuleiro, que é o risco. Para quem não sabe o que é que é o risco, basicamente é um jogo que demora entre 45 a 2 horas. É o tempo estimado de jogo. Sério. 6 jogadores. Dá para acrescentar mais alguns, mas com outro tipo de regras. Mas o standard é 6 jogadores máximo. Pronto. Nós jogámos conquista mundial, para quem está familiarizado com o risco, é importante esta informação. Nós jogámos a conquista mundial, temos que ganhar o tabuleiro todo, não interessa. Mas isto só para quem não está... Para não perdermos as pessoas, Bessa. Isto é um jogo de tabuleiro. Não é nada mais, nada menos que um jogo de tabuleiro. Um jogo que tem regras simples, nada especial, ganha 1, perdem 5. Só que é um jogo que existe muita democracia no jogo, porque tu tens que fazer aliados... Às vezes precisas de coleguinhas. Sim, tu nunca podes deixar alguém estar demasiado forte, porque senão há uma disparidade e tu olhando para o tabuleiro, consegues ver que não há nada a fazer. Então existe muito esta democracia entre pessoas. Se eu vos disser que um jogo começa às 11 da noite, acaba às 6 da manhã e não acaba. Não acaba. Se o dia a seguir não continuámos o jogo, porque queremos começar o novo, e passámos o dia inteiro das férias, ou seja, nós estávamos de férias, fazemos um jogo de tabuleiro, não terminámos o jogo, e passámos o resto do dia a seguir a debater o jogo de tabuleiro que fizemos. Este ano não calhou mal? É tipo um trio de ataque, mano. É, sem dúvida. De tudo. Sem dúvida. E isso é cansativo. Aquela noite que foi aqui... Que eu ganhei? Foi tosse. Que eu ganhei? Que eu ganhei? Está bem. Que eu ganhei? Está bem. Foi tosse. Mas estás a participar e a fazer aquilo que estás a criticar. É verdade. Eu sou o primeiro a admitir-me o erro. Não, mas assim, não sei se isto acontece com toda a gente. Acho que nunca tive assim um grupo com quem me parasse, tivesse relativamente, vou pensar na minha vida toda, que fosse assim tão competitivo. porque a verdade é que há merdinhas que nós esquecemos. Só para vos também dar... Só para terem a noção... Que é isto que eu acho que pode ser o fim do grupo. Aquilo que eu acho é que pode acontecer. Não sei se vai acontecer, mas pode acontecer. Que é um dia destes, a gente se chatear por uma merda estúpida. Porquê? Nós estivemos, nós jogámos à bola, tentámos jogar à bola todas as semanas. Quintas-feiras ou quartas-feiras vamos jogar à bola. Normalmente, eu já tive vários grupos de pessoas com quem ia jogar à bola, jogava, divertia-me, passado uma semana, no WhatsApp, num grupo de WhatsApp qualquer, combinávamos outra vez, havia 10 pessoas, íamos voltar a jogar outra vez futebol, não se falava mais nada. Não éramos conhecidos. Não, mas ficávamos, porque tu vais jogar, se eu jogar meio ano com um grupo de pessoas, tu torna-se família. Sim, mas é naquele sentido, não é daquelas pessoas com quem tu tens uma relação. A única relação ou interação que tu tens com essa pessoa é quando confirmas que vais jogar à bola e aquela hora, hora e meia que estás a jogar e vais ao balnear e pronto, sim. Existe essa... Existem coisas a acontecer no mundo, coisas até, tipo, importantes. Nós não falámos. Nós passámos uma semana, uma semana a falar do jogo que tivemos a semana passada. Boas jogadas, más jogadas, nível de percentagem de posse de bola, que ninguém sabe, porque não há contas. Se o outro jogou melhor, se o outro jogou pior, deixámos de falar durante a semana, porque ficámos picados com aquilo. Calma, isso nunca aconteceu. Aconteceu mais ou menos. Aconteceu mais ou menos. Aquela falsa picardia de... Eu não vou falar contigo e sempre vou falar contigo eu vou-te, tipo, gozar. Ah, sim. Este jogo, tivemos um amigo nosso, é a bazar do campo. É verdade, tivemos. A bazar do campo, porque se chateou com um outro gajo, já está a dizer que nunca mais vai. E já, tipo, eu não vou, não vou, sei que aquele gajo for. Se isto não é uma... Se isto não é uma competitividade que estraga completamente o que é que são as atividades em grupo, eu não sei o que é que é. Porque eu estou a dizer isto, mas eu vi para estas merdas. Porque se não houvessem estas merdas, eu não ficava tão chitado para as coisas quando acontecem. Verdade. Verdade, verdade, verdade. Percebes? Agora, eu sei que isto, esta coisa, é má. É má. Não, não, não. É má, é má, é má. É má, bro, é má. Imagina, nós... Acho que... Epá. Não, fala, diz o que é que achas. Estás a falar de um episódio negro. Mas episódios negros há muitos destes. Nós temos amigos nossos, assim, do grupo. Porque se pudéssemos... Estás a cachecar no nosso grupo de amigos todos. Eu só estou a tentar que as pessoas percebam o nível de competitividade que existe, que é... Há pessoal a basar do grupo porque... Calma, calma. Já tem esse. Mas agora também estás a descontextualizar as pessoas. Porque não estás a falar do grupo geral. Estás a falar do grupo específico da bola. Não interessa, mano. Para mim isso é o importante. É o grupo da bola. É o grupo da bola, certo. Mas... Opá. O... Uma das situações... Eu percebo... Que é esta que tu estás a queixar-te agora em último. A primeira foi um dia negro. Acho que houve ali um desentendimento mais grave. Que nós não entendemos muito bem. E pronto. Deu-se. Acho que é uma ocasião rara. Foi de uma pessoa que não estava à espera. Duas pessoas que eu não estaria à espera. Mas são dias negros e... Tu podes, ok, temos um dia negro. Há uma história negra ao dia a dia. Estás a ver? O nosso dia a dia. O dia a dia. Sim. O nosso dia a dia. Pá. Mas isto... Isto... Isto espelha-se para tudo o resto. E não tem mal nenhum. Porque nós somos assim. Agora. Pá. Foda-se. Que chega a um ponto que essa alcança... É que tu... Tu imagina. Nós fazemos uma noite de jogos. Tu sabes. Tu não te vais... Tu vais te divertir. O que é a via, bro? Só vais chegar ali. Tu vais morrer. Tu vais ficar estressado. Tu vais insultar. Tu vais manipular. Tu não vais só estar a divertir-te. Tu sabes que vais divertir. Que o ponto número um é diversão. Mas tu sabes que vai haver que há camadas de stress. Não. Tu sabes que vai haver ali momentos em que há pessoas que não vão ser amigas. Tu sabes que há camadas de stress ali que estão... Pá. E eu não sei. Eu tenho... Mano. Eu começo a achar que... Pá. Que nós todos sofremos de um ego. Nós todos temos um ego. Todos. Não há nenhum que não tenha, bro. Temos todos. Todos. Uns podem disfarçar melhor. Outros podem disfarçar pior. Nós temos todos um ego muito inflamado no seio do ano, bro. Não sei onde é que venha o hashtag inflamado, mano. Eu não sei onde é que venha. Porque depois fomos uns fofos e queridos para uns para os outros em toda a merda. Se não tivermos nesse contexto, puta que pariuro. Às vezes até... Epá, Tiense, Tiense. Eu sinto que... Está a escalar. É que... Vou estar este exemplo. Já viste o filme O Dia Depois da Amanhã? Sim. O Dia Depois da Amanhã, para quem não viu, é um filme que... Pá, é 2012. Não é 2012, não. É pá, é 2006, 2007. Que basicamente retrata o fim do mundo. Porque... Devido a condições atmosféricas. E aquilo começa a escalar. De repente temos bolas de gelo que granizem do tamanho de uma bola de golf a cair e matar pessoas. Depois temos estufões. Os maiores estufões do mundo. Depois temos furacões. Os maiores furacões do mundo. Depois temos uma de tsunami que engola Nova Iorque. Tudo vai escalar até toda a gente ir do caralho. Nós, neste momento, estamos na fase de estufões. Já passámos ali as bolas de granizo. Já passámos isso. Estamos no tufão. Depois vem o furacão. Mano, estou a ver quando é que vai chegar a puta de tsunami, bro. Estás a ver? Mas o tsunami vai chegar. Bro, Algor, Algor, Algor sou eu e tua. E esse filme retrata o quê? Que nós, como sociedade, temos que abrandar na posição. Achas que precisámos de um momento de intervenção? Divina. Não, não, não. Uma intervenção geral. Mas não sei, bro. Não sei. Mas sinto que a parte do granizo já passou. Nós estávamos em def.com.3. Mas, neste momento, sabes o que é que acontecia? Íamos ficar todos. Pronto, se calhar é melhor. Vamos começar a acalmar. Primeiro jogo. Um de nós ia armar-se em esperto. Um de nós os dois? Não, não, não. Um de nós. Um... Do número de pessoas que englobam o nosso grupo. Ia armar-se em esperto. E esquece. Quando o primeiro se armar-se em esperto... Mas armar-se em esperto em que sentido? Se fosse no risco, era o primeiro a fazer um pacto muito ambíguo. Estás a ver? Nós íamos falar. Se calhar podíamos relaxar em termos de competição. E depois foda. E depois foda. Não, isso é o que acontece. Claro que a gente não confia. Por isso é que eu não confio em vocês. E nenhum de vocês eu confio. Zero, bro. Confio zero. E nenhum de vocês... Bro, nenhum de vocês... Eu não confio em ti. Não confio no Chico e nos outros. Não confio em nenhum de vocês. No que toca a questões de jogo. Nenhum, bro. Nós fomos ao casino. Quando estávamos de férias. E eu perdi dinheiro. Pouco. Atenção. Foi a primeira vez que eu fui ao casino. Perdi dinheiro. Perdi pouco. Eu fui com 30 euros. Isso. Eu não vou gastar mais 30 euros. Perdi tudo. Pareceu o Luís Fico. Perdiu os 30 euros. Perdeu tudo. Um amigo nosso que estava ao meu lado. Também perdeu tudo. Mas ficou feliz. Eu também tenho perdido tudo. Percebe? Ou seja... Mas se calhar... Não, não. Se calhar o caralho, bro. Se calhar estás a falar da pessoa do grupo também com a mentalidade mais... Se não... Ah, sei lá, bicho. Não, não, não. Se não fui eu. Pelo menos não fui eu. Mas isso é errado, bro. Isso é errado. Mas é só no jogo, bro. Pois é isso. Se fosse o resto. Se fosse o resto era preocupante. Pois, mas a competição... A competição... Eu vou dizer... O desporto, a competição política, religião, engloba todo um espectro de emoções. Certo. E esse tipo de emoções são emoções que vão no 0 a 80 muito rápido. Ou do 8 a 80. Muito rápido. Tu não controlas. Tu estás tanto calmo como te exaltas assim. Quando estás nesse contexto em que as tuas emoções estão... Eu acho que sou a pessoa do nosso grupo que ferve mais rápido. Sim, tu feres rápido. Apesar de tu tens essa errada... Mas acho... Porque acho que consigo ter essa competição toda e não levar as merdas a peito. Até um dia. Ah, bro, está bem. Não, porque imagina, são vocês. E eu sei que não é... E eu sei que não é querer-me mal. É, nós ficamos tão cegos... Por ganhar. Ou por pelo menos tu não ganhares. É que imagina... Nós temos... Por exemplo, no risco nós temos táticas kamikaze por um motivo. Não é porque queres ganhar. É porque se és kamikaze não vais ganhar. Não, é porque queres foder o outro. E pronto. No futebol... Certo. Também é marcações cerradas. Aumentar o nível de fisicalidade no jogo. Eu vou dizer isto. Se houvesse um Squid Game in real life, que tu morrias. E se fôssemos nós... Nós os sete... Nós os sete... Imagina o nosso... O sete. Ok. O sete. Se fôssemos fazer um Squid Game em que tu morrias, só havia um vencedor. Eu posso garantir uma merda. Se eu não ganhasse... Ah, isso é. Tu também não ganhavas, bro. Não, isso já não. Não, 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 não. E eu tenho a certeza, bro. Eu tenho a certeza. Aí estás a falar de uma coisa demasiado grande. Porque eu morri... E tu ficavas vivo? Com cem mil paus? Na paída? Não, olha, pronto. Aí já cagava. Aí já cagava. Pois. Agora estás porquê? Porque tu és o falso hipócrita. Não, não. Tu és o hipócrita. E falso hipócrita não és. Tu és hipócrita. Não, não sou, bro. Tu fermes em pouca água. Tu estás ali. Tu pareces... Tu às vezes não te controlas. Tu levantas-te. Tu saes da baliza assim. Estás a ver? Tu picas. Tu provocas. Tu metes o dedinho. Mas eu gosto. Então se tu gostas nisso. Tu não... Em que eu vi uma prize pool gigantesca. Mas não risco. Sou chilo. Mano, tu não riscaste chilo. Mano, tu não riscaste... Ganhei no Algarve também, mas sou chilo. Oh, estás todo cego, não é? Acabámos o jogo. Ah, bro. Não era preciso. Ah, não era preciso. Caralho, bro. Mas percebesse, é isto. Eu acho que só para fechar este assunto e... Este tópico. Este tópico. Eu acho que... Que... Temos que rever. E eu quero fazer um apanhado mensalmente sobre esta situação a vocês. Que é... Eu provavelmente, quando este podcast sair, eu vou sair do grupo. Vou me tirar. Mas eu quero fazer um apanhado só para vocês terem noção de como é que estão as coisas. Porque as coisas vão escalar. As coisas vão escalar. Nós estávamos... Já falei. Bolas de graniz já caíram. Neste momento estamos nos tufões. Depois vem o fura. Quando vem a tsunami. Quando escalar a puta de tsunami. Bro, isto vai ser uma razia. Uma razia. Façam assim. Vejam quanto dinheiro é que nós temos no Patreon e patronos. Se setes aparecerem... Se os meus amigos foram todos escalar. Temos poucos, por isso é fácil de controlar. Mas pronto. Acho que... Fechámos este... Fechámos este tópico, Luís Bernardo. E pronto. Agora dá a tua... Dá a tua... Bate a tua batuta. Então. Tu querias que eu te trouxesse outra história? Nós queríamos. Não era eu queria. Nós queríamos. Correto. Sim. Uma história, sim. E tu tens uma história para nós, Luís Bernardo? Tenho. Porque gostava de saber... Porque gostava de saber... Eu acho que sei como é que tu reagirias nesta situação. Mas queria saber como é que tu te irias sentir especificamente nesta situação. Vamos supor que tu, neste momento, moravas num... Num campus, numa universidade. Ok? E... O teu... Terias um colega de quarto. E o teu colega de quarto tinha levado para a tua... Para o sítio onde tu dormias, a namorada e uma amiga. Tu, como pessoa egoísta, que podias ser... Mas tinha levado... Vamos ter que fazer... Não, não, não. Não era levado para você. Não era tipo nada. Tinham ido sair à noite e... Foram a dormir as duas. Foram a dormir as duas. Os três foram a dormir as duas. Foram só... Tipo, sim. Foram a ruxar, sim. Não era nada de envolver... Não. Não era double date. Nada de gênero. Aliás, o... O rapaz fica... O rapaz fica... Chateado pela situação. Porque não queria estar a lidar com aquilo. Ok. Estamos num campus. Um quarto. O namorado... Amigo, namorada. Amiga da namorada. Exatamente. E tu? A amiga da namorada tem duas opções. Ou... Tem só duas opções? Sim, sim, sim. Não, tem mesmo. Estão red pill e blue pill. Não. Ou ficava lá a ruxar. Sim. Ou alguém tinha que lhe dar boleia para casa. Ela não morava ali. Não tinha oberto. Cálculo que pudesse não ser possível. Não sei. Ok. Ou não tivesse como chamar. Não faço ideia. A rapariga teve que ficar lá a dormir. O rapaz de chateado não... Cedeu a cama. Não, não. Não cedeu nem cama. Nem uma suete que lhe foi pedida pela rapariga para dormir no sofá. Nem um cobertor. Eu sei. E eu isto, eu gostava de saber. Isto fez-me pensar numa coisa que era... Se o... Que é a cena de saber receber pessoas. Se imagina-se numa situação em que tu és obrigado ou não tens... Imagina. Tu naquela situação não tinhas qualquer obrigação em ser tu a garantir o bem-estar daquela pessoa. Certo, certo, certo. Quem trouxe a pessoa para lá podia perguntar, olha, tens aqui isto para dormir, fica... Mas a rapariga foi pedir ao outro. Sim, porque o namorado ia... Já fecharam-se no quarto. Desapareceram. Ela foi lá, pediu-lhe a camisola, disse que não tinha nenhuma camisola lavada para lhe dar. Não queria dar simplesmente, provavelmente. Certo. Podia dar um cobertor, por exemplo. Certo. E... Ele não quis dar nada. Cagou na chabala simplesmente. Ela acabou por dormir no sofá com uma mantita, quase um tapete. Tinha-me ali no chão para tapar-se do frio. Tipo daquelas mantas decorativas. Certo. Imagina, eu nunca na vida conseguiria fazer isso alguém que tivesse sido completamente obrigado a receber aquela pessoa ou não. Tipo, pelo menos um cobertor ia ter que desencantar para dar àquela pessoa. Eu acho que tu também o farias. Mas eu acho que sei o quão incomodado tu ias ficar com toda esta situação. Gosto de ir a nuances. Que é o seguinte. Se fosse uma vez. Sem exemplo. Sim. Foi uma vez. Isto aconteceu uma vez. Se não é isso. Mas se fosse... Não estou a falar com esta pessoa em específico. Ok, ok. Estou a falar com tudo. Ok, sim. Se eu tivesse que partilhar uma casa com alguém. Sim. E se essa pessoa me trouxesse uma rapariga lá para casa. Um amigo que seja. Uma amiga, um amigo que seja. E se cagasse nessa pessoa. Uma vez. E eu tentava que essa pessoa se sentisse confortável. Tentaria. Acho eu. Sim. Não, não é acho. Tenho a certeza que eu tentaria. Deve ver. Se fosse uma coisa meio que recorrente. Se eu já tivesse dito à pessoa. Olha. Tipo, estou farto. Tragas para aqui pessoas. Eu posso ser uma merda. Vivemos em Portugal. No máximo. Ficas com gripe. No máximo ficas com gripe. Eu estou-me a cagar. Estou-me a cagar, bro. Não estamos aqui a ver. Ah, ela passou frio. Não, mano. Passar frio é uma coisa muito triste. Mas sabes o que é que é o negócio? Tu estás em casa. Estás abrigada. Bro, olha. Ficaste com um resfriado. Mas é que imagina. Eu acho que era gajo de pegar. Guardar. Se fosse uma cena recorrente. Guardava uma merda de uma suete e de uma manta. Não, não podes. E de uma manta. Não podes fazer isso. Pois, bro. Porque imagina. Estás em uma parte fraca. Mas estás a... Independentemente de ser obrigado ou não. Estás a receber uma pessoa em casa. Mas é isso. Tu não és tu. Quando tu partilhas casa com alguém. Eu nunca partilhei. Mas eu quero acreditar. Quando tu partilhas casa com alguém. Estás a ver. Se essa pessoa levar para lá outra pessoa. Tu não és tu que estás a partilhar casa com essa pessoa, bro. Quem tem que partilhar. Quem tem que fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Não és tua. É quem trouxe. Percebes? Se eu vivo contigo. E tu trazes a tua namorada. E uma amiga. Mano, eu não tenho nada a ver com isso. Nada, bro. Estás em minha casa? Estás. Mas porquê? Porque tu vieste com alguém. Não vieste comigo. Eu não tenho que estar aqui agora a ver se estás confortável. Se queres um chazinho. Mas eu acho que isso era uma discussão que eu iria ter sempre com a pessoa com quem morava. Pois é, mano. Mas quando tu... Lá está. Volto a dizer. Nunca vivi com ninguém. Nunca vivi com ninguém. Ou seja, nunca partilhei casa com pessoas de faculdade. Nem pessoal que... Pois eu também não, por isso. Mano, mas posso ser uma merda. Histórias que me contam. É tenso para caralho muitas das vezes. E se tu das parte fraca uma vez, estás fudido. Ah, sim. Tipo, o pessoal que é badalhoa que não limpa nada. Vais limpar uma vez, mano, estás fudido. Ou tens que te chatear para a pessoa limpar. Ah, mas calma, calma. Por isso é que eu estou a falar numa situação tão específica quanto esta. Tanto agressivo a falar hoje. Vais ver um bocadinho. Acho que ontem fez-te ficar... Ontem fez-te ficar bastante... Exaltado. Se calhar é a palavra. Se calhar estou a apanhar e apanhar bichinho de ontem. Se calhar não treinámos o suficiente hoje. Mas diz, diz. Eu estou a dizer especificamente isto de receber uma pessoa. Porque é uma situação imediata. Tipo, que tu lidas naquele momento. Isso limpar é diferente. Isso concordo plenamente que não podes dar a parte fraca nunca. Tens sempre que deixar. Mas isso, apá, porque partilho de casa com outras pessoas que sei que se eu lhes fizer... Ok, é a minha mãe e a minha irmã. Mas eu sei que se lhes fizer todas as papinhas as pessoas vão se habituar. Isso é com toda a gente. Mano, mas tu tens... Quando tu vives com alguém, tu tens que ter uma coisa em mente. Para mim, que é muito importante. Que é o respeito pelo espaço do outro. Claro. Se tu traz alguém para uma zona comum... Né? Pois. És tu que estás a pôr... A rapariga passou a ferir não foi por causa do outro. Foi por causa de ti que a trouxeste. E cagaste nela. A outra pessoa não tem responsabilidade nenhuma para com a rapariga. E se ajudar a rapariga ou se ajudar a pessoa em que... Ou seja, a rapariga ou o rapaz, se ajudar aquela pessoa... Quanto muito é ser boa pessoa. Nem está a fazer... Os mínimos é não fazer nada, bro. Porque tu não tens que aturar as merdas dos outros. Uma coisa é se a rapariga tivesse... Apá, imagina. Imagina que a rapariga estava... Apá, estava beba e estava a se sentir mal. Aí, tu tens o dever de ajudá-la. Mesmo que não queiras, tens o dever de ajudá-la. Porque ela está mal. Mano, se a rapariga chega normal... Eu acho que o dever já vem um bocado. Eu acho que o dever já vem um bocado. Tens de saber que... Tens de saber lidar com mais essa situação. Não sei, bro. Ó, bro. Olha, foda-se. Então quer dizer... Foda-se, então quer dizer... Eu vivo contigo e de repente te levo para lá outras pessoas. E depois vou para o quarto dormir. És tu que tens de fazer de... 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 Como é que se diz? Host. De host? És tu que tens de fazer de host? És tu? Acabo-te a ti fazer isso? Não, não, não. Quer dizer, estás no quarto a jogar, estás no quarto a trabalhar. E eu chego a casa com três pessoas. Depois fecho num quarto a dormir e ficam as três pessoas na sala. Não, não. E tu vais ter que... Olha, querem alguma coisa? Queres 10 criadas, 10 mordomos? Não, bro. Estás na tua vida. Não, isso é demasiado. Mas isso é a mesma coisa, bro. Ok, a rapariga foi pedir... Imagina que a rapariga pedia-te bolacha. Estou com fome. Quero bolachas. Ah, bro, isso já... Mas isso qual é a diferença? Ter fome ou ter frio? Não, mas isso imagina. Também estás a falar de uma forma... O que é pior? Fome. Ah, sim, também. Percebes? Agora, tu, quão frio é que tu poderias estar? Estás a ver? Para eu ter que fazer alguma coisa para te ajudar. Porque apanhar... Bom, porque... Estava a entrar em hipotermia. Se calhar sou eu que sou bronco. Não, não estou a dizer isso. Eu acho que ajudava. Tu, a primeira vez... Lá está. Eu comecei a conversa a dizer que tenho a certeza que tu ajudarias a pessoa se fosse a primeira vez. É isso. Nisso eu não pensei. Mas nem era nada contra a rapariga ou o rapaz. Eu sei. Era contra o outro. É contra o teu colega de casa, obviamente. Porque depois tu não vais impor essa... Essa pessoa também foi posta numa situação bastante desconfortável, não é? Pelo teu colega de casa. Porque lá está. Eu, se ficar meio com os cornos... Tu consegue... Eu não... É uma boa... Relativiza? Não. Infelizmente não consigo fazer. Que é o meu skill que tu tens, por exemplo. Eu relativizo? Consegues, tipo... Isso é um grande skill, mano. Isso para mim é um ótimo... Individualizar a minha... Uma ótima soft skill, mano, que tu tens. Individualizar a minha... Não é raiva, mas... Tu canalizas as tuas frustrações para a pessoa. É. Não para o resto. É. E eu canalizo para quem está à minha frente. É um bocado mais verdade. Percebes? Ou seja, isso é uma coisa negativa que eu tenho. Que tu não tens tanto. Até porque acho que da única vez que tu me viste assim... Não, não é a única vez. A vez que tu me viste assim mais... Tipo... Fodido mesmo. Eu falei para ti e não te falei torto. Falaste no torto? Não te falei torto. Sim. Mas não te falei torto, tipo... Pessoal. Foi tipo... Tira a minha mão. Depois lá se nos corres, mas sim. Falaste no torto. Desapareci. Sim, mas é esse. Tipo, não... Porque imagina, é estas merdas que eu gosto... Que eu gosto também, gosto de ter estas conversas, que é... Tu achas que... Pronto, vamos àquela situação em específico. Se já falei-te mais torto do que na minha cabeça te falei. Não, vamos... Não, te falaste exatamente como tu me falaste. Caga nisso. Não vamos estar aqui a dizer como é que falaste ou como deixaste de falar. Vamos para essa situação. Eu meti-te a mão porque tu estavas estressado. E tu... E sem saber... Eu nem sei saber o que estava a passar. Sim, eu não sabia o que estava a passar. Meti-te a mão nas costas. E tu disseste me tira-me a mão. Mas lá está. Deixa eu falar. Disseste me tira-me a mão, não disseste o torto. Disseste me tira-me a mão. Pois. Debasaste. E eu sou como sou. Obviamente. Outra pessoa naquela situação podia ter levado a mão. Outra pessoa podia ter levado a mão e ficar chateada. Outra pessoa podia ter levado a mão e ficar triste. Outra pessoa... Ou seja... As atitudes que eu tenho para contigo, para qualquer... Seja quem for, para ti é tranquilo. Para outra pessoa pode não ser. Para ti pode não ser. É verdade, é verdade. Percebes? Não penso em isso. É aquela merda. Eu já tive atitudes que me disseram olha, fizeste isto errado. E eu disse, mano... E eu acho que não fiz isto errado. Mas esse é um exemplo disso do que tu estás a dizer de eu conseguir canalizar as frustrações para a pessoa e não para o resto. Porque isso... Eu estava... E essa vez é capaz de dizer das vezes que fiquei mais fulido. Se calhar era a vez que eu mais senti que ia começar a disparatar para todo o lado e não o fiz. porque sabia que tive de me retirar para não o fazer. Porque senão sabia que naquele momento estava tão chateado que provavelmente ia começar a desatar para toda a gente sem necessidade porque a maior parte das pessoas que estavam lá não tinham culpa. Mas há isso. Há pessoas como tu ou melhor até, seguramente, mas que conseguem individualizar a pessoa que tem o problema. uma parte das pessoas que acho que eu enquadro-me nesse aspecto na maior parte das pessoas que é não individualizam e generalizam e tudo que está à volta é ao pontapé. Estás a ver? Pois. Não literalmente porque eu não sou violento mas tipo é... És bruto para as pessoas que estão à tua volta. Por isso eu acho que nessa situação em específico lá está. Uma vez, duas vezes calhar passava. mas... Se fosse a minha atitude sempre era chato. Não, não, desculpa. Não é como... Não. Estou a dizer nessa situação na situação de eu ter que estar a partilhar casa com alguém e trazer... Uma vez, duas vezes passava. Mas eu te garanto que ia ter uma conversa com essa pessoa. Ah, sim. Não, mas calma. Espera. Eu estou-te a dizer... Eu estou-te a falar da tua reação no momento. Ah, posteriormente posso ter a certeza que no dia a seguir de manhã a pessoa com quem eu morasse ele ia, tipo, ouvir. Machado. Não recebes uma pessoa em casa e base. Imagina. Se eu, naquele momento, estou a ter o papel de fazer ouço por ti é porque falhaste numa merda que eu tive e tu não. Mas tu tens que ter. A capacidade de estou a receber aqui uma pessoa tenho que pelo menos garantir que ela tem uma forma de estar bem. Mas queres que eu haver uma cena que em grande... Se tu partilhares a casa com alguém com um desconhecido que passou a ser conhecido mas não é teu amigo é só teu roommate ou roomhouse estás a ver? Roomhouse? Housemate? Roomhousemate? Ou housemate? Ou com um amigo teu? Imagina. Teres um housemate ou um amigo teu? Pois é, é mais fodido ter essa conversa. Não, não acho. Eu acho. Eu não acho. Porque acho que isso é uma coisa que já vai... À partida, digo eu, isso é uma coisa que já vai estar relativamente definida. Mas é uma coisa que nós temos muito diferente. Eu acho que é mais complicado ter uma conversa mais séria com um amigo teu. Eu acho que com um amigo teu tu já vais ter isso definido antes que queres demorar. Ou melhor, pelo menos eu falo por mim. Vamos supor que eu agora ia morar contigo. E isso era uma coisa que ia estar... E eu ia-te perguntar olha, bro, como é que é para receber aqui o pessoal? E tu ias-me dizer olha, bro. É sim. Certo. Mas depois as pessoas habituam... Sabes que o ser humano... E tu ias dizer assim olha, se calhar é melhor perguntares-me há dias pode não me apetecer. Eu pronto, está bem, se me apetecer receber aqui o pessoal vou-te mandar mensagem. Se tiver a vir para casa acompanhado, comece a mandar-te mensagem para saber se estás com disposição ou não. Ou então podes ter a resposta de oh, bro, foi a que sempre quiseres trazer aqui e alguém traz. Pronto, não vou deixar de te avisar que a pessoa vem cá. Mas eu acho que com amigos com amigos algumas conversas para mim são mais difíceis de ter. Imagina. Do que... Oi, Jesus. De que... Se depois... Calma, calma. De que conhecidas? Se depois essas coisas que vocês falaram recorrentemente não são cumpridas essa conversa é mais complicada. Isso concordo contigo. Mas acho que com um amigo teu à partida tens as coisas mais bem definidas ou melhor definidas para isso, desculpa. Se calhar. Do que com um estranho. Tipo, por muito que com um estranho tentes impor regras muitas vezes é aquela cena. Tipo, na verdade não conheço que se afoda. Não sei. Estou a pôr isto num papel de alguém que nunca partilhou casa com ninguém. Por isso não posso dizer que é assim com toda a certeza. Mas acho que é uma... Criar o precedente é mais fácil com uma pessoa desconhecida. Estás a ver? Mas depois discutir ter a conversa obviamente que é mais fácil com um amigo. Tipo, estares bem incomodado com alguma coisa que um amigo teu faça na vossa casa é mais complicado. Acho que deve ser mais complicado tu apontar-te tipo, olha, bro, tu fazes isto. Eu sei que é uma cena que tu... Porque depois é aquela cena que pensas mas ao mesmo tempo também é a casa do meu amigo. Eu não lhe quero tirar esse prazer ou o que for. E aí quando vejo às vezes a pessoa dizer ai não sei o que eu digo tudo aos meus amigos tipo, eu confronto os meus amigos é fudido bro, é fácil mano. Eu confronto muito mais facilmente um desconhecido qualquer ou um conhecido do que um amigo. Isso é óbvio bro, acho que aí tu estás a tirar... Apesar que tem muito mais confiança com os meus amigos mas... Sim, mas estás a tirar várias coisas que tens com aquela pessoa que não tens com um desconhecido. Não é só... é a amizade, é um histórico tipo... Às vezes tu podes sentir... Mano, sei lá, há tantas variantes nessa situação porque tu tens um passado com essa pessoa do que uma pessoa que não conheces lá de nenhum. Alguma pessoa que não conheces lá e não estás-te um bocado a cagar. Ou não. Pode ser uma pessoa que se importa assim tanto com a opinião das outras pessoas ao ponto de nunca te estares a cagar para o que é que um desconhecido vai pensar de ti e isso vai obviamente influenciar na maneira como tu vais lidar com ele. mas falando nós os dois acho que é isso. Tu com um desconhecido não te preocupas o que é que ele vai ficar a achar de ti ou não por isso estás-te um bocado. Eu acho que eu preocupo-me. Mas acho que preocupas-te mais com o que é que os teus amigos acham de ti do que propriamente com um desconhecido. Sim, mano. mas eu quando era chavalo eu não sei o que é aquilo que as outras pessoas pensam em mim é meio diferente. Não, não, não. Eu não estou a dizer nesse sentido. Mas eu pensava assim quando era chavalo as opiniões dos outros eram meio diferentes. Claro que não. Certo, mas eu tinha esse pensamento. Eu prezo a opinião das pessoas. acho que a opinião por muito obviamente por muito a opinião das pessoas não tem que se muita gente achar que és autário será que tu não és autário? Pois é isso. Não é isso, Castro. Imagina a tua vida não tem que ser decidida ou feita com base na opinião das outras pessoas que é isso que tu na verdade com 14 anos queres dizer quando dizes não queres saber da opinião das outras pessoas estou-me a cagar. Não é isso que tu queres dizer mas naquele momento é assim que te sabes expressar. Na verdade o que podes querer dizer é que por muito que a opinião das outras pessoas importe à partida vais sempre priorizar a tua mas é importante também teres a opinião das outras pessoas pelo menos de pessoas que principalmente na minha opinião de pessoas ligadas a ti que gostem de ti que conhecem realmente. É isso e dividem aspas contigo. Sim. Mas o mas por isso é que para isso é que tu valorizas mais a opinião dos teus amigos e da tua família do provavelmente um desconhecido então veste é mais fácil para ti falar com o desconhecido ou confrontar o desconhecido. E voltamos ao ponto do episódio anterior que às vezes é mais fácil falar com o desconhecido. Sim. É isso. É isso Luiz Bernardo. Claro que é não tens 90% das variáveis. Não, não tens. Mas é isso Luiz Bernardo não sei se tens mais alguma coisa que gostasses de acrescentar. Não. Pronto João Paulo acho que é tudo por hoje. É tudo por hoje. Gostaste? Gostei mas senti que estava muito irritado. Não sei o que é que estava... Não sei se eu não estou irritado mas senti-me irritado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Digam se o Castro estava irritado Não digam isso eu só quero saber a opinião dos grupos. Ah e a opinião dos grupos dos vossos grupos de amigos portanto. Digam-nos se é normal e voltamos a repetir deixem o vosso like se assim vocês acharem que devem fazer comentem temos Discord temos também Patreon sigam-nos nas nossas redes e boa noite. Fim. 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 Fim.